Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um voo aqui no canal PS.Drone Começo com essa imagem, já começo voando baixinho À direita da tela temos uma igreja católica, a Igreja Espírito Santo Abrindo um pouquinho aqui, você vê aí a Igreja Espírito Santo À esquerda da tela temos uma praça É isso aí, esse foi um dos voos mais pedidos nos últimos tempos aqui no canal Este voo sobre essa praça é uma praça que está em reforma Aqui na cidade de Jequié E aí vamos, está entrando aqui, vamos fazer um rasante por aqui E mostrar para você como está ficando essa praça Você vê aí, essa barreira de proteção aí é bem alta Então o pessoal passa aqui e não consegue ver como está a praça Se você não consegue ver aí por causa dos atumes armados aí Eu mostro para você através das lentes do drone do nosso canal Beleza? Vamos seguindo em frente por aqui Voando hoje com o nosso DJI Mini 3 Pro É isso aí, drone DJI Mini 3 Pro Um dronezinho bastante travado E já vamos entrando por aqui para fazer um rasante E mostrar para você como está ficando essa praça Olha só que bacana pessoal Já começo mandando alô especial a um amigo Doutor Murilo Doutor Murilo Advogado aí, sempre acompanhando os nossos voos E aí vamos entrando por aqui, fazendo esse rasante E já antecipando aí as imagens aqui dessa praça Que está ficando bacana, viu pessoal? Olha só que legal Praça do Agarrajão Aqui na cidade de Jequié Vamos seguindo por aqui Você vê aí Um negócio aqui parecendo uma chaminé Olha só pessoal Não, na verdade não é uma chaminé Isso aqui é um poste Provavelmente vai ter uma lâmpada Nessa parte de cima aí Olha só, rapaz Diferente, viu? E aí vamos descendo aqui Deixa eu alinhar a câmera aqui Para seguirmos com o nosso voo E aí, já é inscrito no canal? Se não, já aproveita para se inscrever Você se inscrevendo Ativando o sininho de notificações Assim você será notificado Sempre que postarmos conteúdos novos Bacana pessoal? Você vê aí um dia de sol Aqui na cidade de Jequié Olha só que dia lindo, viu? Esse contrato aí do azul do céu Essas nuvens aí ao fundo É bacana demais, hein? Vamos lá Vamos seguindo por aqui Mandando um abraço especial A todos aqui do Agarradinho O bairro do Agarradinho Aqui na cidade de Jequié Muita gente acompanha os nossos vídeos Inclusive um youtuber Que mora aqui Mais de 50 mil seguidores O meu amigo Junei Passon Junei Passon do canal Junei Passon Ele mora aqui na Urbis E está aí sempre acompanhando os nossos voos Aqui provavelmente uma vela cultural Vamos dar uma coreada aqui Você vê aí pessoal Não tem ninguém trabalhando aqui Não é porque a obra está parada não, tá? A obra está em andamento Você não vê ninguém por aqui hoje Porque estou fazendo esse voo no feriado, tá? Estou fazendo esse voo aí no feriado De 12 de outubro Dia de Nossa Senhora Aparecida Se não me engano Vamos aproximando aqui Se não for Alguém me corrija aí nos comentários, tá pessoal? Vamos fazer esse zoom aqui E você já curtindo essas imagens Olha só O pássaro passou aí bem próximo do drone Olha só que imagem pessoal Top demais, hein? Vale um like, vale um joinha aí por essa imagem Olha só que bacana Vamos abrindo aqui Fazendo esse take Grande barato desse drone aí É só Você para lá embaixo Você consegue olhar para cima Com a câmera É um dos drones que tem uma inclinação maior aí Na câmera DJI Mini 3 Pro Quer comprar um dronezinho igual a esse? Eu vou deixar um link na descrição Para você comprar com o melhor preço Beleza? Vamos abrindo aqui Virando aqui Voltando à esquerda aqui Porque vamos Seguir com o nosso voo Seguir com o nosso Voozinho exploratório Olha só pessoal Fazia um bom tempo que eu não via um trem desse aqui Esse chuveirão aqui A gente usava sempre para Quando criança usava para tomar banho mesmo Enchia de água Deixava lá no sol Para a água aquecer E aí depois tomava banho com ele É bacana demais, hein? É legal Relembrar aí O tempo da infância É se é que passou, viu? Para mim o tempo da infância acabou não Acabou que não passou Continua criança até hoje Meninão Meninão de 40 anos 42, tá pessoal? 4.2 Vamos lá Seguindo em frente por aqui Olha só Uns bancos bacanas aqui Mais uma árvore ali à frente Vamos seguindo por aqui Voando baixo E compartilhando com vocês Imagens de alta qualidade Hoje Na Praça do Agarrajão Aqui na cidade de Jequié Praça do Agarrajão Que está passando aí Como você pode observar Está passando por uma reforma E o pessoal sempre pedindo PS Faz um voo aí Na Praça do Agarrajão Mostra pra gente Como está ficando essa praça Está aí PS.drone Hoje na Praça do Agarrajão Voando E compartilhando Essas imagens bacanas Com todos vocês Que nos seguem aqui no canal Top demais, hein? Vamos lá Vamos seguindo por aqui Será que dá pra passar aqui? É claro que dá Só não pode deixar o drone cair aí Porque não tem ninguém trabalhando aí Se o drone cair aí dentro Só vou conseguir pegar amanhã Mas Vamos voando aqui Com bastante cuidado E Fazendo esse Essas imagens Gerando essas imagens Bacanas aí Para vocês Top demais, hein? Opa Caindo umas folhas aí Vamos voltando aqui Olha só que legal Pessoal Gosto muito de fazer Esses voos Mais Osado Esses voos Mais exploratório É bacana demais Vamos seguindo por aqui Vamos descer Vamos fazer um mergulho Aqui por baixo Depois eu vou Subir um pouco mais E mostrar uma imagem Mais alta aqui Dessa praça Tá, pessoal? Vamos lá Passando por aqui Olha só, pessoal E aí Vale um joinha Vale um like Já aproveita e taca O dedo no like, pessoal Tá esperando o quê? Não é inscrito no canal ainda? Já aproveita para se inscrever É... Lembrando que você pode nos seguir Também pelo Instagram Arroba ps.drone Bacana? Vai lá no Instagram Digite arroba ps.drone E você vai ver aí As fotos É... E vídeos também Que postamos lá no Instagram Olha só Pega essas folhas caindo aí Se cair uma folha dessa aí Na... Em cima do drone Vixe, passou uma pertinho aqui Você viu? Volta... Você não viu Bota o vídeo aí Que você vai ver Passou uma folha pertinho aí Se cair em cima do drone Eu acredito que o drone desce também Viu? Olha só Aqui na frente Temos uma quadra poliesportiva Olha só Pessoal Destaque para esse dia lindo Viu? É... Como eu falei lá no início do vídeo Esse céu azul aí Essas imagens Bacana É top demais Viu? É bacana demais Chegar em um local como esse E estar compartilhando Esses vídeos Esses vídeos Imagens como essa Com vocês Hoje gravando em 4K Tá pessoal? Gravando em 4K E 30 FPS Olha só Que top Vamos dar uma entrada Aqui na quadra E a praça aqui Vai ficar muito bacana Tá ficando Como você pode observar Nas imagens Tá ficando muito legal Top mesmo Vamos fazer esse giro aqui Que eu quero entrar Aqui na quadra Com bastante cuidado Como você pode observar Na parte de cima Tem uns fios Tem um fio aí em cima Mas acho que por aqui Dá para a gente entrar Deixa eu ver aqui Subindo um pouco mais Aqui Vamos passar por aqui Vamos lá Passando aqui E gerando essas imagens Aqui da Da quadra Quadra do Agarrajão A quadra Essa parte da quadra Que provavelmente Ainda será restaurada Você vê aí A arquibancada aí Lá direito da tela Ainda está meio bagunçado Lá esquerdo Ainda está na terra aí Você vai observando Comigo aqui Imagens da praça Do Agarrajão Aqui na cidade de Jequié Vamos subindo Subir aqui para encerrar O nosso vídeo Sempre agradecendo A todos vocês Que tem nos apoiado No canal A você que sempre tem curtido Compartilhado os nossos vídeos Sempre bom Estar voando E compartilhando com vocês Imagens como essa Saindo de zoom out E agradecendo a todos vocês Esse foi o nosso voo de hoje Fiquem todos com Deus Fiquem na paz Com essa geral Aqui do bairro do Agarradinho E até o próximo voo Tchau A gente se fala E ainda estou meio aéreo Tentando a compreensão Louco esse mundo Maluco atrás de um rumo Eu estou convicto comigo Que comigo eu me confundo Hoje amanheceu Bem diferente Um homem necessitado Veio me pedir ajuda Mano Como eu queria DB mais Com uma palavra De conforto Mano Vou botar foco No esforço E eu vou ajudar Muita gente Dando vida Aos meus esposos A gente só quer Se parecer com boa gente Tá junto com os amigos Manda Tchau Tchau